Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. A Rádio Nossa Cidade Prefeitura trabalha para ampliar a realização de exames e procedimentos por meio de parcerias com instituições particulares. Matrículas 2024. Prefeitura informa sobre exigência de CPF para a ficha cadastral dos alunos da rede municipal de ensino. E ainda, Prefeitura realiza Congresso Técnico da 16ª Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue trabalhando pela qualidade do serviço público em saúde e para garantir a celeridade dos serviços prestados à população. Desde abril do ano passado, por determinação do prefeito Odelmo Leão, o município tem credenciado estabelecimentos particulares para a realização de cirurgias e procedimentos que são mais demandados pela população. Ao todo, já foi possível executar cerca de 140 mil procedimentos, exames e cirurgias e zerar a fila para exames de cataratas e retinografia. Com a abertura do Centro Oftalmológico em 2018, por exemplo, o município passou a ofertar procedimentos gratuitos, como exames de refração, tonometria, fundoscopia e biomicroscopia e prescrever receitas de óculos. Além disso, promoveu a realização de encaminhamentos de pacientes para exames de paquimetria, campimetria, retinografia e tratamento de doenças oftalmológicas diagnosticadas no ambulatório. Dos procedimentos realizados desde o ano passado até o mês de maio, são mais de 2.700 cirurgias de hérnia e vesícula, mais de 12.700 exames de enoscopia e colonoscopia e mais de 122 mil exames cardiológicos, totalizando mais de 141.500 exames. Destes, mais de 76.800 foram realizados por meio do estabelecimento de saúde, ou seja, 54%. Os credenciamentos de novas clínicas para ampliar a realização destes exames seguem abertos. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha para que em breve sejam anunciadas novas chamadas públicas para outros tipos de exames. Prefeitura informa sobre exigência de CPF para as matrículas 2024 de alunos da rede municipal de ensino. Pais e responsáveis por estudantes devem ficar atentos. O CPF de alunos matriculados ou que pretendam ingressar na rede municipal de ensino passará a ser uma exigência para a matrícula de 2024. A presença do documento na ficha cadastral dos estudantes é uma determinação do Censo Escolar do Ministério da Educação e vale para todo o país. Portanto, inclui escolas municipais de Uberlândia e as unidades administradas pelas Organizações de Sociedade Civil, as OSCIs. Cada inscrição no Cadastro da Pessoa Física é única e intransferível. O número de identificação é gerado gratuitamente pela Receita Federal, sendo que os nascidos desde 1º de dezembro de 2015 já contam com o documento registrado na certidão de nascimento. Para quem ainda não possui, basta preencher o formulário na página oficial da Receita Federal. A Receita ainda mantém convênio com o Cartório de Registro de Pessoas Naturais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Porém, nestes locais é cobrada uma taxa de R$ 7,00 por emissão. A Prefeitura realiza Congresso Técnico da 16ª Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria neste sábado. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, promove neste sábado, às 8 da manhã, o Congresso Técnico da 16ª edição da Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria. O encontro acontece no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal, com presença obrigatória de todos os 160 inscritos na corrida. O Congresso tem o objetivo de orientar os participantes, esclarecer dúvidas e entregar os kits compostos por camiseta e número de peito. A 16ª edição da Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria acontece no dia 29 de julho, com trajeto de 130 km, feito pelas rodovias BR-050, MG-223 e MG-190, passando pela cidade de Araguari e Estrela do Sul, com destino à Igreja Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. A largada será às 4 da manhã, no Parque do Sabiá. Assim como ocorreu nos anos anteriores, os participantes serão divididos em grupos, de acordo com a dificuldade do trecho, e correrão, alternadamente, percursos de 5 a 7 km, sempre no acostamento, com orientação de 25 guias selecionados pela Futeu. Quando não estiverem correndo, os participantes estarão acomodados em um ônibus, que acompanhará todo o percurso da corrida, assim como uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e viaturas da Polícia Rodoviária. O evento também tem apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e da Polícia Rodoviária Federal. Vamos para um rápido intervalo e logo, logo voltamos com o Giro de Notícias. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais! E se eu te falar, que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a Prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a Prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por 4 os cursos profissionalizantes e tem o melhor cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por 3 as vagas nos reais e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo, que acolhe todo mundo e cuida de verdade. As duas equipes sub-14 de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia, representadas pela Futel, estreiam no Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino do Interior neste sábado, em partidas abertas ao público e realizadas no TC a partir das 9 da manhã. Cada equipe faz 3 jogos nesse dia. No dia 8 de julho, o Sub-17 estreou no Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino, com uma vitória contra a Planura, por 2 sets a 0, e uma derrota contra o Uirapuru, de Uberaba, também por 2 sets a 0. Nas próximas semanas, as equipes Sub-15 e Sub-16 também farão suas estreias. Nos últimos anos, a Futel tem conquistado importantes resultados nas competições de vôlei que disputa. Em 2022, por exemplo, a equipe Sub-14 foi vice-campea da Taça Minas Gerais e ficou com 3º lugar no Campeonato Regional, promovido pela Federação Mineira de Vôleibol, e em 6º lugar no Campeonato Estadual. Já o Sub-17 ficou com 3º lugar no Campeonato Regional da Federação Mineira de Vôleibol, e obteve a 6ª colocação no Campeonato Estadual de Vôlei Sub-18. O Procon Móvel é o serviço itinerante do Procon de Uberlândia que está pronto para atender os consumidores no Terminal Novo Mundo. A partir desta quarta-feira até sexta-feira, a van fica das 12h do meio-dia às 17h, na Avenida Seges Mundo Pereira, 5.855. O veículo leva o serviço diretamente para as pessoas. Com isso, o Procon Uberlândia garante que todos tenham acesso à proteção de seus direitos, independentemente de sua localização. O Procon Móvel possibilita que os cidadãos resolvam questões relacionadas aos seus direitos de forma prática e rápida. Para registrar uma reclamação, basta comparecer ao local com cópias dos documentos pessoais, contratos firmados com a outra parte e comprovantes da aquisição do seu bem ou serviço em questão. Chino de Notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.